Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included, seguindo aqui o Mauro, né? É o Mauro? É o Maurão, ó, dando um rolezinho aí pela base, acho que ele tá indo atrás do quê? Tá indo atrás de chumbo, talvez, provavelmente tá indo atrás de chumbo. Bom, o que eu queria fazer, vamos ver se tem algum duplicante bom, já no começo do episódio. Putz, ideia de cozinhar, não, dá essa semente aí. Perfeito, vamos lá. Tudo tá funcionando como deveria, temos temperatura ok, praticamente na base inteira, tá tudo certo, aqui tá tudo ok. Fiz os banheiros que eu queria ter feito, agora é só aguardar o plástico ser produzido, que já está sendo produzido em larga escala, então tá tranquilo, é só uma questão de tempo, né? Eu acho que é um bom momento agora pra gente começar a entrar nesses vulcões aqui de cabeça. Mano, vai ser demorado isso aqui, viu? Vai ser demorado aqui que eu tenho um plano. Eu tenho um plano e é o seguinte, eu quero usar a menor área possível, mas sem travar os vulcões. Eu quero utilizar aí algumas mecânicas do magma aí pra poder fazer com que esse magma escorra pra onde eu quero, mas eu não quero isolar vulcão por vulcão, porque são muitos vulcões. É um, dois, três, quatro, cinco, seis vulcões, então isolar um por um, eu acho que não vai rolar. Isolar um por um, acho que não rola. Então, vamos lá, vamos primeiramente dar um acesso rápido aqui pros duplicantes chegarem até aqui, ó. Vou abrir essa porta até aqui, ó. Dessa forma a gente tem a forma mais roubada de abusar da porta aqui do airlock no jogo. Né, que é dessa forma que você desconstrói e deixa só a berolinha aqui, e aí os duplicantes não respeitam a parada aqui pra... Pra... Trocar o ar, né? Então, ó, já eles vão descer aqui pra fazer essa escavação e eu quero começar a delinear alguma coisa aqui. Como é que funciona essa parada do magma? Ela funciona da seguinte forma, o magma ele escorre dez blocos no máximo, tá? Ele não escorre mais que dez blocos, é dez ou é nove? Eu acho que é dez, mas acho que é dez. Ele escorre dez blocos no máximo. Então, isso significa que o máximo que a gente pode disponibilizar de espaço pro magma escorrer são nove blocos. Após isso, eu tenho que criar pelo menos um degrau. Então, a minha ideia é puxar a partir daqui, blocos adiabáticos, é claro, né? De obsidiana, que eles não vão conduzir muita temperatura e também não vão derreter depois de um tempo se o magma ficar muito próximo dele ali, ó. Então, contando a partir do ponto aqui onde o magma vai cair nesse vulcão, eu vou isolar esse canto dele, certo? Vou isolar ele aqui assim, dessa forma e assim. Então, ele vai escorrer por aqui. E aí vai ser o seguinte, vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá? Aqui ele já não escorre mais, então aqui eu tenho que fazer um degrau. Então, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Perfeito. Mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E continua. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete, não tem problema. A gente coloca isso aqui junto. E aqui é a mesma coisa. A partir daqui, um, dois... A partir daqui, na verdade, né? Se eu for contar mesmo aqui, é que esse bloco aqui ele vai contar e deveria diminuir esse aqui um. Mas ele escorre do mesmo jeito, porque vai cair aqui, ó. Então, é aqui onde o magma tá contando. É aqui que vai valer. Só que aqui vai pingar aqui, ó. Né? Então, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Né? E aí conta da... Pera aí. É, vamos daqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Aquele ping é aqui, ó. Seria aqui, ó. Certo? Dessa forma. Então, aqui ficaria fechado. Opa! Passou aqui. Imagina o trabalho que vai dar construir isso aqui. Aqui ficaria assim. Aqui ficaria assim. E a gente vai levando essa parada aqui. Tá? Qual que é o macete aqui? É colocar em prioridade baixa a construção pra que eles escapem primeiro tudo. E aqui... Pera aí que aqui tem que pingar lá pra baixo, né? Fazer a mesma coisa, ó. Ele pingaria aqui, ó. Assim. E aqui continuaria... Mano, esse projeto eu falei pra vocês que era grande. Então, vocês imaginam. A ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Então, vai escorrer tudo pra cá. Então, é um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, eu contei oito, né? Era nove. Mas tudo bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá bom. Só esse aqui ficou com oito. Mas não tem problema, não. Então, aqui escorre direto pra cá. Você pode ver que eu tô isolando o máximo que eu posso a área que esse magma vai escorrer. Aqui. Aí, aqui ele vai fechar assim. Aqui ele desce. Aqui fecha aqui assim. E ele vai descer aqui, ó. Não, pera aí. Tira aqui, tira aqui. E aí, a partir daqui. Eu vou contar a partir daqui, tá? Porque aqui vai cair uma grande quantidade. Então, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui eu posso juntar... Como é que eu faço aqui agora? Deixa eu pensar. Eu trago pro lado de cá? Acho que é uma boa ideia, né? E aqui ele desceria aqui. E aí, aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perfeito. Pode tirar isso aqui. E aqui a gente vai pressurizar tudo isso. Então, isso aqui vai ficar assim. E aí, vamos dar continuidade aqui com o caminho do magma. Que seria até aqui. Colocar um bloquinho em cada esquina aqui pra ficar legal, né? Aqui. 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 E aqui. Pra ficar igual. Olha aí os outros. Bom, a ideia é essa. E aí, quando chegar aqui, eu vou super pressurizar tudo isso. O ideal é que eu chegue aqui e já faça essa super pressurização do jeito que tá aqui. Pra fazer isso, a melhor maneira seria eu subir uma escada aqui. De preferência de obsidiana. Deixa eu ver. É, eu subiria ela aqui, na verdade, ó. Subiria uma escada aqui. De obsidiana. E aqui, eu conseguiria trocar esse bloco aqui pra um bloco... Permeável ao ar. De aço. Aqui. Cancela essa aqui. Aí, daqui eu consigo fazer já esse primeiro passo. E aí, eu já consigo garantir uma gota de magma aqui. Só o fato de eu abrir essa área aqui, eu já garanto uma gota de magma aqui. Com as duas gotas de magma garantida, eu já garanto a pressurização. Eu só preciso agora... De uma porta de aço aqui, ó. Dessa forma. Assim. Né? Só com isso aqui, eu consigo levar todo o conteúdo de seis vulcões pra dentro desta célula aqui, ó. Então, aí, o ideal é que tivesse mais uma aqui de airlock pra segurar essa pressão toda. De aço, é claro. Certo? E aqui dentro vai um... Esvaziador de botijão. De aço também. Não tem o tungstênio, né? Nesse... Nesse mapa. O tungstênio só encontra no bioma gelado. E eu não abri o segundo mapa. Eu acho que no segundo mapa que tem tungstênio. É isso mesmo. Vai cair o magma. Não tem problema. Beleza. Travei ele lá em cima. Certo? Aqui os duplicantes vão passar rapidamente. Então, não tem como eles se queimarem aqui nesse ponto. Aí, o ideal aqui agora... Seria uma porta aqui onde eu conseguiria controlar a automação dela pra... Depois eu mexer. Pra eu conseguir liberar esse magma. Né? Então, além dessa porta aqui... Eu preciso de uma porta que vai segurar... Essa automação. E como é que eu vou chegar lá pra abastecer esse vulcão? Acho que eles abastecem aqui por essa diagonal aqui, né? Igual eu fiz lá embaixo. Então, eu preciso de uma porta aqui mecanizada, é claro. De aço. É claro também. Ela ficaria aqui nesse ponto. Já vamos puxar já o fio dela. Que seria um cabo... Condutivo de aço também. Pra onde eu puxo essa bagaça? Tem que puxar pra baixo mesmo, né? Puxar pra baixo não vai dar tempo. Acho que do magma descer aqui até eles construírem tudo. Se eu meter uma sub-10 aqui, ó. Dessa forma. E automação já. Que eu preciso gerar uma automação aqui. De aço também. Até aqui. Depois a gente vê o que faz com essa automação. Ele dá uma reclamadinha que esquentou, mas rapidinho eles passam por aqui, ó. Então não tem problema. Vai dar um trabalho isso aqui, mano. Bom, fora isso eu tenho que começar já essa subida aqui, né? Ou eu poderia construir essa porta por aqui, ó. Eles vão subir até aqui. Vai cair mais magma. Subir alta nessa construção. Vai sobrar uma gota de magma aqui e uma gota de magma aqui. Isso é certeza. Eles não se queimam aqui, não. Vocês podem até reclamar que tá um pouquinho quente, mas eles não vão se queimar, não. A ponto de dar ruim. Onde você vai aí, mano? Ai, tá maluco? Sai daí, Valentina. Vai embora. Sobe daí. Quem mais entrou aí? Entrou um monte de gente. E como eles fizeram o cabo de automação, a parede vai estar travada. A porta vai estar travada, na verdade, né? Quem mais? Tá lá o panda. É pra cá, panda. Aí, fez a porta. Perfeito, tá travada. Ninguém mais sobe. Consegui segurá-la. Matheus ficou lá. Pior que pra eu abrir essa porta agora eu tenho que remover o cabo de automação, mas eu consigo construir por aqui. Bom, eles têm que fazer umas dessas, né? Tira aqui esse cabo de automação aqui. Nem adianta eu tentar... Desconstruiu. Abre aqui a porta. Abre a porta, Zé. Ah, e vai se queimar com certeza. O Matheus tinha que ser, né? Ir para cá. Bom, agora eu também não preciso mais me preocupar, que eu preciso que só abrem aqui as duas bolhas. E é muito importante que essa área permaneça quente mesmo. É isso. É isso que eu preciso, ó. Tem que estar tudo acima de 1.409 graus. Essas portas. Essas duas portas aqui, principalmente. Então, aqui os duplicantes vão poder passar pra cá. E aqui eles dão a entrada pra cá. E pra cá. E pra cá. Ah, é claro, né? Que vocês foram aí. Sai daí, gente. Ah, e construíram o bloco aqui daqui, né? Pronto. Isso. Ah, boa, Vitor. Agora o Vitor mostrou pra que que veio. Desmonte isso aí. Vai cair. Ele vai cair. Vai cair. Alguém vai ter que resgatar ele. Eu não vi que ele entrou ali. Não? Maldito. Ele tá de trás, né? Então ele... Assim que ele sai do calor, ele... Resolve a situação. Certo. Então, aqui pra travar, pros duplicantes não conseguirem mais passar por aqui. Um bloquinho de obsidiana. E aí vamos desencostar essa porta aqui. Desse material que pode conduzir, né? Que no caso é obsidiana. Essa porta aqui eu já tenho que travar. Não posso esquecer de trancar ela. Porque senão vai vazar daqui o gás. E esse vulcão aqui... Pena que ele tá dormente, hein? Agora eu vou ter que entrar... Esperar ele entrar em erupção. Pelo simples fato de que eu preciso de uma bolha... Bom, não preciso não. Porque essa bolha aqui consegue segurar. Mas ela tá muito fria. Não, não consigo agora. Só se eu levar uma quantidade de magma pra lá. Né? Eu posso até fazer um esqueminha aqui, ó. Eu coloco aqui uma... Vamos fazer. Vamos fazer sim. Vou tirar esse bloco daqui. Desmonto esse bloco aqui. Isso. Vai livrando a área aí. E aqui eu coloco uma bomba de cerâmica. Nesse ponto aqui, ó. Que não entra em contato direto com o magma. Só o biquinho dela ali embaixo. E aí eu consigo movimentar esse magma pra onde eu quiser. Deixa eu já travar essa porta aqui. Ou não? Deixa eu aqui pra eles soltarem o gás. É, deixa eu aqui. Aqui agora é o seguinte. Eu tenho que colocar... Apesar que se eu colocar subir uma aqui não vai mudar muita coisa, não. Deixa eles construírem. Depois eu vou abrindo onde precisa. Eu tenho que chegar lá em cima ainda. O local mais fácil pra eu chegar lá em cima... Acho que seria por aqui, ó. Eu continuaria entrando por aqui. Aumentar essa prioridade de construção. O projeto é grande. O projeto é grande. Como é que tá a base? Aí vai produzindo plástico e eles vão construindo lá dentro lá. Os que tem que construir ainda da parte de plástico. Faltou alguma configuração aqui. Os banheiros estão virados pro lado certo. Tá tudo certo. Aqui tá tudo ok. Aqui também tá... Não, peraí. Tá faltando aqui um... Um preto aqui, ó. E outro aqui. Agora sim. Aqui eles conseguem agora puxar. Puxar esse líquido quente e jogar aqui. Eu poderia até descer lá e pegar esse material, né? Porque conforme eles vão escavando aqui, eles estão usando... Eu foquei na obsidiana aqui, né? Eu não posso escolher o material mais próximo que pode dar zica aqui. Vamos ver se eu colocar aqui um... Posso colocar nessa altura aqui. Eles alcançam tudo lá embaixo pra pegar, ó. Só que tem que ser de aço. Aqui. Pra eles poderem alcançar aquela obsidiana ali dentro e eu poder tirar ela de lá. Tirar essa área aqui. E fazer uma escada aqui dentro também de obsidiana. Todas essas áreas aqui internas aqui eu vou meter escada, né? Então aqui... Aqui vai ter escada também. E aqui a gente vai escavando na manhinha. Mandar escavar já essas áreas. Caso eles estiverem por perto, eles já... Escavam. Bom, eu também posso abrir essa área aqui pra que esse magma venha pra cá, né? Ao invés de... Vamos ver qual vai ser o resultado. Esse magma tá a 1490. Aí eu tenho que ir tirando um bloco desse aqui de cada vez. Dois, na verdade, né? Tira aqui. Aí pula dois. Na verdade esse aqui eu vou ter que tirar aqui. Tira aqui. Aí eles conseguem acessar a parte de dentro inteira. Primeiro canal sendo feito. Mas que ele entrou aí? Ele pula? Ah, é dois de altura. Muito rápido eles vão construir, né? Porque é tudo obsidiana aqui em volta. Talvez eu nem precise dessa bomba aqui, tá? E a minha ideia consiste em eu utilizar essa área interna aqui, né? Desse semicírculo aqui que foi feito. Passar longe do semicírculo. É a semi-elipse, né? Que foi feita aqui dentro. E fazer uma área de geração de energia com esse magma aqui. E provavelmente até trabalhar com alguns reatores. Quem sabe? Eu preciso começar a armazenar os detritos, né? O lixo radioativo. Então já fica aí a oportunidade. Aí aqui eles conseguem entrar ou não? Não, é que eles não vão conseguir entrar mais. Então tira dois aqui de distância. Que seria esse aqui para eles descerem ali, ó. Bom, tá tudo muito quente aqui. Tá acima da temperatura que o magma precisa. Tá 1500 e tal. Então é que essa rocha aqui, ela perdeu temperatura, né? Só que eu preciso trazer mais magma para cá. Porque eu preciso subir a temperatura dessa porta aqui, ó. Ela está a 1354, né? Tem que estar acima de 1409. É isso mesmo, Eduardo. Fica aí. Pode ficar, pode ficar. Fica tranquilo. Não constrói esse bloco aqui não para você ver. Isso. Vai ficar nadando no magma aí que você vai ver só que legal que é. Para a sua saúde. Ah lá, é isso que eu quero. Subir a temperatura de tudo aqui. Hum, essa porta não vai subir, né? Só se eu fechar aqui. Só que se eu fechar, depois eu não consigo... Bom, tá bom. Eu já posso trazer os dois gases para cá para começar essa super pressurização. Deixa eu só... Eu tenho que manter essa porta aberta. Então vamos trazer para cá dois gases. O primeiro gás que eu vou trazer para cá é o hidrogênio. Vai, Valentina. Sai daí. Aí, boa. Abre essa área aqui e abre aqui. Eles gostam, né? Eles gostam de nadar no magma. Aí, nem precisei da bomba aqui, ó. Vou até desconstruir ela já. A Valentina está vindo de longe, né? Aí vai começar a transferir temperatura para essa porta aqui agora, ó. Quanto ela jogou de hidrogênio? 500 gramas. Está ótimo. Na verdade é um quilo, né? Porque vai somar os dois. E agora aqui no segundo eu coloco oxigênio. Gás respirável. Porque aí vai ficar mais abaixo, né? Ninguém está trazendo oxigênio? Não tem oxigênio? Pô, um monte de traje. Aí agora eles estão esvaziando os tubos de oxigênio, né? Tem o que que é isso aqui? Oxigênio poluído. 11 quilos. Então vem oxigênio poluído, pô. Pronto aí. Já arruma um lugar para trazer rapidinho. Deixa eu remover esse bloco aqui, que aí eles conseguem descer e construir essa quina aqui, ó. Aí, ó. Olha lá. Tranquilo. Bom, aqui com a super pressurização já feita. Oxigênio poluído. Perfeito. Vamos fechar essa porta. Tranca ela manualmente. Constrói o cabo de automação. E depois a gente está livre aqui para poder movimentar esse magma através de automação. O mais importante agora é... Isso. Muito bom. É isso mesmo que eu queria. Que você se prendesse aí. Pode abrir de novo. Zé Ruela. Falta o... Bom, na verdade a temperatura está subindo, mas falta aqui o bloco de aço aqui também, Para travar para cá. Então vamos acelerar isso aqui. Ele veio pegar aqui dentro o aço, ó. Por isso que ele entrou lá. Está pressurizado, né? Deixa eu ver aqui. Gás. Perfeito. Está pressurizado. Está ótimo. Já não preciso mais de nada aqui. Pode colocar subir um sem nada para trazer para cá. Quem está vindo construir esse bloco? O Douglas. E aí aqui já vai ter mais uma talagada de magma que vai vir para cá. E esse magma que eu vou trazer daqui de cima, ele já começa a pressurizar. Ele já vai entrar no sistema aqui de pressurização. Então só para começar, eu vou tirar esses blocos aqui para começar a trazer esse magma para um lugar só. Depois a gente só repõe eles. Dessa forma. Dessa forma. Aqui vai dar trabalho, hein? Porque esse aqui vai ficar travado mesmo. Depois a gente vê o que faz com esse aqui. Esse aqui não tem como levar para lá agora. Eu até teria por aqui, nessa reta aqui, ó. Então é o que faremos. Ele não vai escorrer até lá. Ele não vai escorrer, não adianta. Então esquece. Deixa ele aí. Esse aqui até escorre. Se eu fizer um esqueminha aqui, ele até escorre. Beleza, ó. Ficou o magma aqui travado, ó. A 1.469, 166 quilos. Mas eu preciso aumentar essa pressão. Vou começar a fechar aqui. Essa escada pode ficar aqui dentro. Não me incomoda nem um pouco visualmente. Esses detritos aqui dentro também não me incomodam nada. Ai, Marcelo, eles derretem. Derrete. Mas derrete a 2.726. Então eles não vão derreter. Vão ficar por aí mesmo. E aí aqui a gente já começa todo o processo de fechamento, ó. Tá? Porque essa área tá pronta. Perfeito. Tá tudo indo bem, viu? Tá tudo indo tranquilo. Tem um duplicante soterrado. Não, não tem duplicante não. É aqui a torneirinha só. Temperatura da base, ok. Eles já estão produzindo comida boa. Como é que tá aqui? Ótimo. Tem gás natural. Gás natural tá pressurizado lá, ó. 18 quilos. Produção de plástico 100%. Perfeito. Aqui também tá pressurizado. Tá no vácuo. Tudo ótimo. Tá tudo indo conforme o combinado. O foco é aqui em cima, tá? Hum, o que aconteceu aqui? Não fecharam a porta? Parabéns, Marcelo. Constrói aqui pra fechar essa porta logo. Pelo amor de Deus. Eu perdi todo o magma que caiu. Não perdi nada ainda. Tem que ter magma aqui, ó. É muito importante que o magma não saia. Até mesmo que se ele tivesse saído, já tinha vazado oxigênio poluído pra tudo quanto é lado, né? Mas esse painel aqui é imprescindível. Esse é o painel de gás, né? Que mostra o oxigênio poluído e o hidrogênio. E esse é o painel de líquido que mostra que tem magma aqui e aqui. Né? Que são os dois pontos cruciais. Ótimo. Já temos uma super pressurização aqui. Eu até poderia trazer esse magma daqui pra cima, hein? Tem necessidade? Realmente? Putz, é que se eu não levar também eu não tenho o que fazer com ele, né? É que tem um limite também que a bomba vai conseguir bombear. Mas eu acho que eu vou colocar a bomba aqui de novo, sim. Pra bombear esse magma lá pra cima. Que é bastante magma. Dá pra simplesmente negligenciar, não. Colocar ela de volta aqui. Já tem a cerâmica aqui mesmo. Põe ela aqui. Desconstrua aqui. Temperatura? 1.430... É, que tá baixa a temperatura desse aqui, né? Esse aqui... Não, esquece. Esquece isso aí. Ué, tem bastante magma aqui, né? Não vou esquecer, não. Vou pegar. Vou pegar. Construo aqui. Construo o esvaziador de garrafa aqui. Dessa forma. Acho que tem que ser de obsidiana, né? Tem que fazer dois aqui pra ser mais rápido a extração. Aí, pronto. Olha lá. Meus duplicantes são treinados. Aqui eu já tô moldando o caminho já. E aqui eu já vou por cima, né? Passo a escada direto aqui, ó. E já vou por cima já. Pingolando tudo aqui, ó. Escavo isso aqui. Não, por enquanto não. Escavo isso aqui. Aqui. Aqui eu passo direto com dois de altura. Escavo até aqui, por enquanto, sem entrar naquela área ali. Opa, dois escaldando. Tá. Vocês podem sair daí, viu? Vocês vão ignorar? Não foi embora. Outro também foi embora machucado. Tá, tá pressurizando aqui, ó. Isso que importa pra mim, ó. E a temperatura tá subindo, então tá ótimo. É que tinha bastante magma aqui. Ih, caramba. Vai passar um pouco aqui, porque é lento, né? Aqui, ó. Vamos abrir aqui. Abrir aqui. E abrir aqui. Fazer umas aberturas assim, ó. Pro magma cair. E eles continuam, tá? Eles não tão nem aí, ó. Sai daí, Leandro. Eu não vou tirar você manualmente, não. Se prender aqui. Vou abrir aqui também. Sai daí, Diego. Agora eu vou ter que tirar manualmente. Eu achei que ele ia sair. Ele consegue construir isso? Consegue. O bicho é bruto. Não, agora você tem que sair. Será que tem duplic... Eita, peraí que eu tenho cama? De médico pra isso? Tenho quatro só. Não, não. Precisa de mais. Mais que essa galera vai se machucar mesmo. Esse episódio foi feito pros duplicantes se machucar. Aqui eu coloco magma e ativo o autoengarrafar. E aí eles vão começar o processo de extração do magma daqui. Quem ficou aí? Felipe. Pode sair, Felipe. Aí, ó. O magma vai encontrando o caminho dele, ó. Sobe mais um pouquinho só, Vitor. Precisa não se queimar? Sobe mais um pouquinho, Vitor. Aê, pô. Pronto. Aí, resolvido. Olha, ainda chegou até aqui ainda, ó. Que maldito. Escava aqui, escava aqui, aqui e aqui. Aê, garotos. Não pode brincar com magma, não, gente. Isso aqui é brincadeira de gente grande, viu? Isso aqui. O quanto já tem de magma aqui? Já tem 56 mil quilos aqui de magma. A 1.494 graus. Ó, agora aqui, ó. Mesmo esquema. Podia já ir escavando aqui também, né? E aí, conforme eles forem chegando aqui próximo aqui, eles já vão fazendo todo o serviço já. Aqui vai uma escada, que eu falei que apoio, acabei não colocando, de obsidiana mesmo. Ela vai vir até, por enquanto, até aqui. Depois eu vou finalizar ela até lá em cima pra gente remover esse magma daqui. Quase chegando lá, hein? O mais engraçado disso aqui, né? Que, tipo, a gente não vai conseguir bombear todo esse magma aqui pra um lugar só. Eu teria que colocar várias bombas dessa daqui pra ir drenando esse material aqui. Porque o magma, ele é meio chato. Como um líquido, ele é meio chato, né? Deixa eu escavar aqui, escavar aqui. Aqui eu já posso fechar essa quantidade de magma que é irrelevante. Só aqui que eu tenho que manter aberto. Porque aqui nós vamos ter a seguinte situação. Vai ter uma queda aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó, tem que ter outra queda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho. E aí finaliza aqui. Perfeito. Muito satisfatório. Como é que tá aqui a produção de petróleo? Tá boa. Tá boa a produção de petróleo. Tá tudo certo aqui. Produção do plástico, ó. Já tá finalizando já o banheiro. Já tá entrando aqui no próximo banheiro já. Perfeito. Né? Eles vão seguir a proximidade, né? Então eles vão primeiro entregar os plásticos aqui. Desse lado pra depois entregar do outro, né? Que o caminho mais próximo que eles chegam é por aqui primeiro. Então tá tudo dentro dos conformes. Vamos lá. Sem perder o foco. Eu vou evitar de construir essa área aqui por enquanto. Porque senão eles vão tentar construir aqui dentro. Então eu vou fazer isso. Eles vão entrar aqui, ó. Eles vão entrar aqui pra construir essa área aqui dentro. Droga. Ah, mano. Eles se viram. São já adulto. Vacinado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Beleza. Olha lá, ó. É isso que eu tô falando. Isso. Vai lá escavar lá em cima. Muito bom. Ai, o Renato. Renato, meu filho. Eu deveria me preocupar com você? Acho que não, né? Isso. Deixa o Magma ir embora. Quanto tem aqui já armazenado? 87 mil quilos. Então o problema depois... Eu tô aqui brincando, né? Mas a questão é... Como é que eu vou fazer... Deixa eu ver. Como é que eu vou fazer depois pra lidar com essa pressão aqui, né? Como é que eu vou tirar isso aqui de maneira picotada, né? Bom, já posso abrir aqui também. Beleza. Porque eu não posso tirar de uma... Epa! Epa, Tiago. Tinha que ser você, né? Vagabundo mesmo. Um bagunceiro mesmo. Tem dois ali. Tem alguém junto com ele. O Atila. Não, o Atila não é bagunceiro não. O Atila é de boa. O Atila é biólogo, pô. Respeito. Respeito com a classe aí. Nobre biólogo. E todo esse material quente dessa área inteira gigante aqui, né? Ele vai ter que sair daqui direto pra minha área de contenção, né? Do vapor, que vai ser essa área interna aqui. É, vai dar um trabalhinho ainda isso aqui, viu, gente? Não se preocupa não que muita água vai rolar aqui. O Diego ficou... Porra, mas como é que vocês conseguiram? Não, mas também agora vocês... Não, agora vocês mereceram. Não vou deixar vocês presos aí. Vou deixar vocês presos aí até vocês saírem daí por aqui, ó. Vocês têm oxigênio, se vira. Se vocês escavarem pro lado de cá, ó. Eu até aconselho, ó. Escavar pro lado de cá. É o conselho que eu dou, porque senão vocês morrem. Aqui eles conseguem entrar. E aí escavam esses dois pedaços. Aqui eles conseguem entrar. E aí escavam esses dois pedaços. Beleza. Aqui é a mesma coisa. Eles entram e escavam pra lá e pra lá. Aqui também, ó. Eles entram e escavam pros dois lados. Mesma coisa aqui. E mesma coisa aqui, ó. Nesse ponto. Dessa forma. Bom, sobram algumas toneladas de magma aqui, né? Não dá pra simplesmente ignorar. Eu posso arrastar esse magma pra lá fazendo blocos? Posso. Mas eu não vou fazer que vai dar muito trabalho. Né? Então simplesmente depois eu vou derrubar esse material. Então já vamos fechar aqui. Na verdade eu tenho que fechar aqui primeiro. Eu preciso analisar todos esses vulcões? Não. E nem vou, mano. Não precisa. Não precisa. É só deixar rolar aí, ó. Mano, eu não quero nem imaginar a quantidade de magma que eu vou ter nesse bloco aqui até o final dessa série. Não quero nem imaginar. Eles estão se curando lá na base, né? Deixa eu ver. Não. Tá todo mundo livre. Cadê os trajes? Tá todo mundo fazendo o quê? É. Eles estão saindo pelos dois lados, ó. Tá bacana. Tá bacana. Tá bem feitinho. Show de bola. Que isso. Tá melhor do que eu esperado. Eles estão usando os dois lados aí de maneira balanceada. Ó, a parte de baixo aqui tá toda fechada. Agora eu posso fechar aqui. Aqui eu já posso ir fechando, provavelmente. Dessa forma. E aqui agora é só aguardar. No caso aqui eu tenho que abrir mais um bloco, senão eles não conseguem pular, né? Se você deixar esse bloco aqui, ó. Eles não conseguem dar esse pulinho pra lá. Tem que tirar aqui, ó. Olha lá, pô. Milagre dos duplicantes acontecendo. Eu achei que teria mais acidentes. Eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer aqui no meio, tá? Mas provavelmente no próximo episódio faremos algumas medições. Tem mais duplicante bom aí? Ué! Um elastano cítrico. Pô, me dá aí, pô. Quem vai vestir isso aí? O panda tá de terno elegante. O chumo e o Mauro tão de pijama. Pode ser o Felipe que tá na cena. Não, o Átila que é biólogo. Respeita o homem. Aqui eu já posso ir fechando. Hum, aqui. Vou tirar aqui só pra eles construirem esse bloco aqui, ó. Só pra não ficar diferente, né? Aqui e aqui, ó. Pra eles chegarem nesse bloco aqui. Bom, eu até poderia fazer com dois de altura, né? Esses corredorzinhos. E aí os duplicantes conseguiriam entrar aqui dentro. Não preciso fazer com um de altura. Com dois de altura eu não vou perder praticamente nada de espaço. E eu tenho acesso por dentro com os duplicantes. Né? Não sei porque eu tô sendo tão implicante com os duplicantes. Ficaria aqui, ó. Seria assim, ó. E aí eu teria acesso por dentro ainda pra poder fazer a limpeza, né? Iria massagear o ego de muita gente. E ainda teria um acesso aí livre pra se caso precisasse fazer alguma coisa. E tem duplicante que vai ficar soterrado. Quer apostar? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nossa, ele teleportou pra cá. Teleportou pra cá agora. Ué, estão ligeiros assim? E aí eu posso remover essas áreas internas aqui agora. O problema é que quando eu vou fazendo isso eu vou diminuindo a temperatura do material, né? Essa obsidiana aqui que era 1.500 graus. Agora ela automaticamente ficou a 47 graus. Então ela vai cair aqui, vai alterar a temperatura do magma. Mas tem muito magma aqui, então tá tranquilo. Galera, eles já começaram a mudar, ó. Trazer o magma pra cá. Eu não tenho outra bomba que tá puxando magma aqui pra baixo não, né? Acho que não. Pensou? Uma bomba manual puxando magma aqui em algum lugar. Não, tá tranquilo. É, eu mudei de ideia aqui. Vou fazer 2 de altura. E aí aqui a gente faz assim, ó. Pra já ir escavando o material. Depois ficamos com acesso rápido pra poder interagir com os locais dos vulcões, ó. Aqui 2 de altura. Aqui 2 de altura. Aqui 2 de altura. E aí eu vou removendo por dentro depois. Aqui. 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 Vambora. Perderam o acesso? O que aconteceu? Perderam o acesso. Tem 3 aqui, ó. Desmonta aqui alguém rapidão. Vocês vão ficar sem oxigênio. A Valentina já tá sem, né? Corre, Valentina, que você já tá no reserva. Corre todo mundo. Sufocando todo mundo. Ficou todo mundo na reserva. Aí, boa. Deixa eu abrir. Aqui, ó. Depois eu fecho de novo. Não tem problema, não. Aí, pô. Isso, garoto. Pronto. E eles já vão abrindo toda a área necessária aqui. Aqui vai um bloco de obsidiana. Aqui não vai. Aqui vai um bloco de obsidiana. Aqui não vai. Aqui sobe mais um de altura. Aqui sobe mais um de altura. E aqui sobe mais um de altura. E a gente pode descer por aqui. E abrir essa área aqui. Não tinha porquê. Eu vou fazer com um de altura, tá? A besta do Renato já tá preso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Renato, é... Você não consegue passar aqui. Aí você quebra minhas pernas, meu amigo. Porque você precisa ir embora daí agora. Some daí. Quebra aqui, Renato. Mas vamos morrer. Renato vai morrer. Renato vai morrer. Alguém ajuda ele aí. Vou até seguir ele. Meu amigo. Vou seguir. Vai, Renato. Vai. Renato, ele é rápido. Ixi, ele é rapidão. Mas tá se focando. Corre, miado. E boa. Essa área aqui sai até aqui. Aí agora eu tenho acesso à área interna, ó. Porque os duplicantes conseguem andar aqui por dentro tranquilamente. Esse negócio de fazer com um de altura... É... É um... É um... É um compacto desnecessário. Tá? É um compacto que não vai somar em nada o meu setup aqui. Então... Não vale a pena. Realmente aqui não valeria a pena, não. Eu vou ganhar muito mais possibilidades fazendo com dois de altura. O Eduardo ficou preso aqui. Acho que ele não cava isso aqui, ó. Ele não cava... Será que ele não cava? Estranho, né? Ele ter deitado aqui pra dormir. Olha lá. Não, pera aí. Agora eu vou ter que conferir se ele não escava. Eduardo, fã... Cadê ele? Acho que muitos duplicantes meus não escavam, na verdade... A obsidiana, né? Vou mudar aqui um pontinho pra cada um que não escava obsidiana pra ajudar a gente. Aqui todo mundo escava. Renato também escava. Construção. Eu gosto de deixar construção e escavação sempre no máximo, tá? Não, todo mundo faz. Só um ali que não fazia mesmo. É isso. Só um que não fazia. Agora o traje, o Codex. Falta os trajes dele aqui, ó. Só ele não usa traje, o Codex, ó. Então, libera aqui o treinamento de traje e a construção avançada. Pronto. O resto... Carregamento melhorado e manuseio. Aí. A Valentina já tem tudo, menos o manuseio. Vamos dar alguns pontos pra ela aqui. Engenharia mecatrônica. Tiago bagunceiro já tem. O restante tá tranquilo. O restante já são antigo. O chumbo também. Pode dar engenharia mecatrônica. O resto depois a gente vê. O mais importante era... Só equalizar aí os poderes. Deixa eu abrir este bloco aqui. E este bloco aqui que esse magma vai... Vai pirulitar aqui pra baixo agora. Que eu vou abrir aqui assim, ó. E o vulcão vai entrar em erupção. Cheguei na hora, ó. Cheguei na hora que eu vou pegar a erupção dele. Então eu não vou perder nada do material. Isso, isso, isso. Não foca na escada não que você vai ver só. Isso, vai. Não foca na escada não. Opa, vai entrar mais uma erupção. Perfeito. Perfeito. Estouramos. Tem um magma ainda aqui pra remover aqui, ó. Deixa eu fazer aqui alguns furos. Que aí eu pego esse magma. Já entra aqui esse magma. Ah, não é essa altura, né? Peraí que eu vou mudar a altura. Vai se queimando aí. Pode ir se queimando. Tá livre pra se queimar hoje. E a parte boa é que a gente já vê tudo em ação aqui, né? Ó, tudo funcionando. A gente já começa a observar já a coisa toda, ó. Já tá em perfeito funcionamento, ó. Aqui já temos 160 mil quilos aqui. Coisa linda de papai. Vamos lá. Beleza? Limpou aqui. Significa que eu já posso continuar o meu projeto aqui, ó. Na verdade, se eu escavar isso aqui... Não, tá errado, Marcelo. Não tem nada a ver isso aqui que você tá fazendo. A altura é aqui, ó. Se eu só escavar isso aqui, eu acho que é melhor. Porque depois eu vou mudar essa altura. Até aqui, ó. E aí esse magma vem até aqui. Acho que eu vou empurrar esse magma pra cima, viu? Pra ele não ficar aqui. Vou abusar aqui, ó. Os duplicantes vão dar uma queimadinha aí no fiofó, mas tá tranquilo. Aqui eu vou abrir tudo assim, ó. E os duplicantes vão que vão aqui, ó. Coisa linda. Pode abrir aqui também. Aí, dois bloquinhos aqui. Depois eu vou empurrar esse magma pra cima. Que já era. O vulcão já entrou em erupção. Podemos isolá-lo. Essa escada sai. Este bloco sai. E ele vai passar a ser nessa altura aqui, ó. Vai passar a ser. E aí o resto a gente vai acessar por cima depois. Só que aqui, isso aqui vai fechar, né? Aí, dessa forma. Pode fechar aqui. Ó, o Leandro já arrumou pra cabeça aqui, ó. Deixa eu até tirar isso aqui, que ele vai pular aqui pra cima. Falei? Tô de olho em você, viu, Leandro? Você tá fazendo uma caquinha atrás da outra. Foca aqui, meu filho, pra você sair daí, ó. Foca aqui. Isso. Parece que gosta, né? Aí, vai embora. Some daí. É, eles vão se queimar um pouquinho nessa parte aqui, viu? Porque tem muito magma já parado aqui. A temperatura dos duplicantes, como é que tá? E aí, lembrando que eles começam a se queimar acima de 40 graus, né? 40, 50. Acho que é 50 graus, temperatura corporal. Quando chega a 40 graus, eles ficam com insolação. Mas, estranhamente, eles não tão se queimando muito aqui, não, viu? Tô até estranhando. Ó, o vulcão aqui. Entrou em erupção. E... Ó. Tudo certinho. Tudo como manda o figurino. Deixa eu já ir abrindo aqui, ó. Que esse magma tem que descer, ó. Esse magma aqui tem que descer. Hum, mas não. Pera aí. Ainda não. Se eu descer esse magma aqui, assim, eu vou... Esquentar a bomba aqui. Ela vai quebrar. Ah, agora sim eles tão se queimando. Agora tá certo. Tava até estranhando já pra pensar. Ué, bugou? Nunca vi os duplicantes ficarem tanto tempo dentro do magma e não se queimar. Continua assim. Continua assim que tá indo bem. Sobrou alguma parte quente aqui. Ainda sobrou um pouco de absalito quente aqui, ó. Tem que depois vai dar um pouquinho de trabalho pra remover ele. Tem que fazer uma passagem por aqui, ó. Pra pegar ele todo pelo mesmo lugar. É um belo vácuo, hein? Essa área interna aqui é um belo vácuo. Bom, isso aqui ficou muito safe agora, né? Porque a gente conseguiu levantar essa temperatura aqui pra 1500 graus. Então tá muito longe da temperatura aí de... De dar problema. Então eu acho que... Eu acredito que deu bom. Como eu tô concentrando... Isso aqui tudo... Em um lugar só... Eu tô muito tentado a fazer um teste aqui. E se eu colocasse uma placa de condução térmica e ao invés... É, o problema é que se ele solidificar, estraga todo o meu setup. Porque aí a próxima gota de magma já não super pressuriza. É, eu não posso fazer isso que eu tô pensando aqui, não. Mas eu posso fazer em outro lugar. Vamos ver. Depois eu vejo isso aqui. Eu tô com umas ideias aqui na cabeça, mas o objetivo aqui é esse aqui nesse episódio. Ops, faltou um detalhe aqui, né? Ninguém percebeu. Faltou um detalhezinho aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Aqui eu até posso pôr escada. Sem problema. Eu vou precisar subir aqui? Provavelmente não. Né? Mas... Tudo bem. Bom, tá funcionando. O magma, ele tá deslocando aqui, ó. Né? De uma pressão mais alta pra uma pressão mais baixa. Até chegar no limite dos 10 blocos. No caso, como eu coloquei 9, né? Então tá tudo certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Certinho. Beleza. Os duplicantes têm acesso pela área central. Seria legal se eles escavassem esse bloco aqui. Obrigado. Aqui eles conseguem construir dos dois lados. Então eu fecho aqui também. E vou empurrando esse magma de baixo pra cima. Pra me dar menos trabalho depois. Isso, garoto. Muito bom. Termina isso aqui primeiro. E agora eu vou construir de dois em dois. E vou empurrando esse magma pra lá. Boa. Aí. Esperar o próximo ciclo agora pra eles voltarem aqui. Reparem no layer que eu vou mostrar agora de temperatura. Como alguns blocos de obsidiana. Eles já absorveram muito mais temperatura do que outros. Esse aqui, por exemplo, tá a 63 graus. Esse aqui. Ao lado dele tá a 53. Tem vários blocos aqui que estão a 45 ainda. Que é a temperatura normal de construção. Isso se dá pela massa acima dele. Então tem uma grande massa aqui. Em cima dele. Então todos que tem a massa em cima dele. Estão conduzindo temperatura diretamente do magma pro bloco. Então se a gente procurar aqui os que estão mais quentes. São os que tem mais massa acima deles. E a obsidiana não transfere, tá? A obsidiana não. Desculpa. O... Como é que é o nome do cara aqui? O obssalito ele não transfere temperatura. Pode pôr a massa que for que ele não vai fazer essa transferência. Fechar aqui agora os últimos dois blocos. E aqui eu já posso começar o fechamento, né? Vem até aqui. Vem até... Aqui. E vem até... Perfeito. Perfeito. Já, já eu já posso até perder o vácuo aqui. Que não vai ter grandes problemas não. Ele vai construir aqui, ó. Esses dois blocos. Aí eu meto mais um bloco aqui. Já ponho o sub-10. Não! Termina aqui, Zé. Agora eu tenho que mudar esse aqui pra sub-9 agora. Aí. Agora esse aqui, sub-10. E aí eu já boto mais dois bloquinhos sub-normal aqui. Que vai construir primeiro esse bloco. É provável que essa área aqui eu possa fechar. Já, mas vou deixar aberto por enquanto. Não, vou fechar. Vai ter algum acidente? Vou fechar. Quem tá vindo construir o bloco aqui? Leonardo. Agora aqui, sub-10 nesses dois. Isso, garoto. E já pode construir esse bloco aqui também. Aí eu trouxe todo o magma que ia perder aqui embaixo pra cima. Fui empurrando. Olha aí. Pimba. Só falta um ali. Na verdade dois, né? Vou fechar aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Quem é o sortudo que vai vir pra finalizar? Não é o João. Quem é? É o Carlos. O Carlos constrói rapidão. Não. Negativo. Negativo, Carlos. O bloco de trás. No caso foi o Frank. Fecha aqui. E aí a gente finaliza toda a parte de isolar esses vulcões. Pronto. Agora eu já não perco mais nada da massa desses vulcões. Tá garantidaço. E eles vão jogando aqui as garrafinhas de magma. Vamos, gente. Finaliza aqui pra terminar esse episódio. Pra gente dar continuidade na coisa. Esse episódio aqui era só pra isso mesmo. Eu sabia que ia demorar. E eu tinha que mostrar todo o processo. Porque não é fácil, mano. Fazer esse tipo de projeto aqui não é fácil. Saiu mais um duplicante aqui. Vamos ver se entra alguém bom. Mais um terno elegante. Doze de criatividade. Outro Renato da vida aí. Mas é um artista inexperiente. Então não é o Renato, não. Pacote de suprimentos. Pode imprimir o terno. Não consigo nem marcar. Terno elegante verde. O próximo da lista é o Felipe. Toma, Felipe. Isso, garoto. Aí, Thiago. Terminou o setup. Muito bom. É isso aí, galera. Muito bom. Aí eu posso limpar a área interna agora tranquilamente. Mas não agora. Por enquanto eu estou tranquilo. Finalizar esse episódio por aqui. Deu bom. A gente se vê no próximo episódio. Nada mais está sendo perdido aqui. Está tudo sendo armazenado. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri